O Dorival Júnior trocou o Ceará pelo Flamengo. Ele tem um desafio de três jogos contra o Atlético Mineiro. Dois pela Copa do Brasil e um pelo Brasileirão. Já perdeu dois. Também tem o Tolima pela Libertadores. Dá pra dizer que, se for eliminada a Copa do Brasil e sofrer contra o Tolima, o cargo dele balança bastante? Eu acho, e falando em gestão de carreira, repito que o Dorival errou. Gosto do Dorival como treinador. Gosto do Dorival como pessoa das oportunidades que eu tive de trabalhar com ele. Mas, ele que pregava manutenção de trabalhos, a não demissão de treinadores, a instabilidade, fazia parte até de um movimento disso com o Mancini, pisou na bola. Afinal, o Ceará lhe deu uma oportunidade de recomeçar a carreira, já que ele estava meio escondidão. Enfim, independente dessa situação polêmica de discussão, como gestão de carreira errou feio o Dorival ao sair de um Ceará arrumadinho, estando bem na Sul-Americana, ir pro Flamengo desse momento de transição, loucura a gente falar com todo respeito, evidente. Ah, não pode trocar o Ceará pro Flamengo, a grandeza dos clubes é diferente. Respeito todas as grandezas. Mas, se eu fosse o Dorival, eu teria ficado no Ceará. Até mais.